Luka! Cadê o Luka? Oi, já aqui! Aonde? Ô, louco meu! Você parece uma linguiça? Tô aqui! Vem cá! Você vai cantar o quê? O nome da música é Te Amo Sem Compromisso O quê? O quê? O nome da música é Te Amo Sem Compromisso Você tomou sopa de mola? O nome do meu... O nome da música é Te Amo Sem Compromisso O nome da música é Te Amo Sem Compromisso Chama as suas bailarinas, vai! Vê as bailarinas! Mas não, não veste não! Ah, você é muito bonito, meu! Essa peruca aí ficou bem pra você! E peruca? E meu cabelo! Não é peruca? Não! Deixa eu ver... É cabelo! Ó, ó, ó a minha peruca, ó! Isso é peruca? Então vou arrancar! Ó, ó! Não quer arrancar, micareca? É, você vai ficar aqui no programa o dia inteiro também! Ó, ó, ó! Você vai cantar o quê, linguiça? O nome da música é Te Amo Sem Compromisso do MC Doni! Música! 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 E agora quem vai falar do Luca MC? Parabéns aí, parabéns. Tenho a parabenizar aí a presença de palco top também. Tem cinco anos, né? A evolução das crianças aí tá aí. A minha nota eu vou falar depois, né? E é isso. WM. Luca, Luca, Luca. Nome bonito, hein? Nome artístico da hora. Com cinco anos você já tem mentalidade de artista. Você não pode nem bagunçar seu cabelo, é isso mesmo? Deixa eu ver como é que tá o penteado. Meu, cinco anos, muito desenrolado. Não tem vergonha. Apontou pra uma menina aqui da plateia. Eu pensei até que você ia chamar ela pra dançar com você. Não! Fala, Lózinho. Aê, Luca. Meus parabéns. Desenrolou, cantou e dançou. Não perdeu o fôlego. E é isso. Muito sucesso, viu? Tamo junto. Obrigada. Desenrolado. Pode ir embora pra lá agora. Todos, todos pra lá. Obrigada. 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 Obrigada.